Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Muito bom dia, boa quarta-feira, dia de atleticano secar. Eu não sei quem, que independente do resultado, passa um Atlético hoje na tabela, mas a gente vai estar aqui à noite fazendo uma live vendo esse Atlético versus Corinthians versus Santos, né? Porque o jogo vai ser muito complicado para os adversários, mas a gente ali não pode deixar o Santos ganhar. Acho que é a maior dificuldade do Atlético eu não ver o Santos ganhando esse jogo porque tem uma tabela mais acessível na reta final, enfim. Mas vamos falar do jogo do Atlético na próxima rodada, né? Que é contra o Grêmio. E, cara, eu vou ser sincero com vocês, assim, eu me considero muito privilegiado porque desde que eu comecei esse canal aqui, esse canal deu a primeira explodida no jogo contra o Boca, que foi um jogo histórico, assim, para o Atlético, onde meteu 3x0 em um dos gigantes da América do Sul. Aí esse canal também já presenciou classificação contra o Flamengo na Copa do Brasil com o Maracanã lotado e vendo o Bruno Guimarães bater o último pênalti. Esse canal já presenciou a reviravolta contra o Grêmio na Copa do Brasil, onde também deu uma explodida. Esse canal vivenciou o título da Copa do Brasil contra a Internacional da maneira que foi. Esse canal vivenciou a vitória contra o Grêmio no Campeonato Brasileiro, vivenciou a vitória contra o São Paulo no Campeonato Brasileiro de 2019, contra o Atlético Mineiro, sabe? Vários e vários e vários jogos grandes. Em 2020 foi o confronto contra o River na Libertadores, que também de um nível altíssimo. Confrontos contra o Penharol na Libertadores, a gente não pode menosprezar o Penharol, sabe? Confrontos contra o Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro, confrontos contra o Flamengo no Campeonato Brasileiro, confrontos contra o São Paulo no Campeonato Brasileiro. Tudo jogo grande, tudo jogo de Sarrafal, contra o Corinthians no Campeonato Brasileiro. Jogos que você olha pra frente, você vê um adversário super gabaritado, super capacitado. Às vezes na arena, às vezes não. Sabe? E o Atlético fala assim, vem cá, jogo grande, estou preparado pra lhe usar. Porque o Atlético cada vez cresce mais no cenário, porque vem conseguindo corresponder a esse jogo. Porque se o Atlético chegasse nesse nível de partida e perdesse, todo mundo ia continuar lidando com o Atlético como mais um, sabe? Ah, é o clube ali do Paraná que às vezes dificulta a vida. Mas não. Torcedor do Inter pega raiva, torcedor do Grêmio pega raiva, torcedor do Flamengo pega raiva, torcedor do São Paulo pega raiva. Não é mais a gente sentindo raiva de maneira unilateral, sabe? Agora, se os caras têm memórias boas nos jogos contra a gente, a gente também tem memórias boas nos jogos contra os caras. E muita gente ficou torcendo pro Grêmio ir com o time reserva contra a gente. Mas vai ter essa possibilidade, não tá descartada. Se o Renato botar na cabeça dele, que deve jogar contra o time reserva, com o Grêmio com o time reserva contra a gente, vai vir time reserva. Mas, velho, eu fiquei pensando assim, será mesmo que é o melhor? Foi um comentário até do Luiz Souza. Grande abraço ao Luiz Souza, inscrito, fiel aqui do canal. Será mesmo que pra esse Atlético que gosta tanto desse nível de jogo, e eu falo esse Atlético, incluindo 2019, incluindo 2018, acho que esse período marca muito um furacão competitivo demais, competitivo demais. Eu no começo da temporada, eu falei, o Atlético pode passar a temporada sem ganhar absolutamente nada, porque acabou se concretizando. Só o Campeonato Estadual, mas já era meio óbvio o título do Atlético. Mas ele tem que se manter competitivo, ele tem que se manter num nível ali que quem for enfrentar o Atlético tem que ficar puto de enfrentar o Atlético. Independente de qualquer coisa. Quem enfrentar o Atlético não pode achar que é um jogo acessível, tá ligado? Seja o Atlético-Aniense, seja o Botafogo, ou seja o Internacional. E essa reta final de campeonato mostra isso? Essa reta final de campeonato mostra um Atlético dando algumas dificuldades, como teve contra a Coletiva, como teve contra a Bahia, sim, mas foram jogos complicados, assim como jogos contra o Flamengo, contra o Internacional, contra a São Paulo, contra o Atlético Mineiro, todos foram complicados, sabe? Todos foram jogos difíceis. Aí eu fico olhando assim, porra, beleza, jogar na Arena do Grêmio contra o Grêmio nunca é fácil. Mas, cara, se for pra gente se classificar pra essa Libertadores, a gente vai ter que, primeiro, correr atrás do tempo perdido, e o Atlético perdeu muito tempo nessa temporada, principalmente ali no primeiro turno. Então, a gente precisa quase que pagar uma sentença ali, né? De, porra, beleza, a gente deu mole no primeiro turno, correr atrás no segundo e tamo feito. Mas correr atrás no segundo é ganhar uns jogos que a gente não imaginava que ia ganhar. Porque no primeiro a gente tropeçou nos jogos que não imaginou que ia tropeçar. Sabe? O torcedor que quisesse maltratar vai lembrar aqui vários resultados. Jogo contra o Palmeiras, gol no último minuto. Derrota pro Fluminense com gol contra. Falha do Santos contra o Bragantino. Pênalti perdido do Nicão contra o Botafogo. Só pegando ali o comecinho do primeiro turno. Mas tem jogo pra cacete ali, pra gente lembrar e lamentar. Empate com o Ceará em casa. Mesmo o Ceará sendo um visitante insuportável nesse campeonato brasileiro. São jogos assim, derrota pro esporte. São jogos assim que machucam. Que o empatezinho ali nos mais três jogos, se tivesse empatado contra o Palmeiras, que tomou gol no fim, contra o Grêmio, sub-20 quase, que tomou gol no fim, e contra, sei lá, e tivesse ganhando o Botafogo, já estaria numa colocação muito melhor. Já estaria numa colocação muito melhor, numa tranquilidade muito maior. Mas é isso. Esses jogos servem pra você olhar e falar, beleza, aprendi com o erro. E botar tudo que você aprendeu, tudo que você cresceu, tudo que você evoluiu, nesse jogo contra o Grêmio na arena. E é um detalhe, assim, é um dos bons jogos no campeonato, é um dos bons jogos no campeonato de não ter torcida do outro lado. A torcida do Grêmio sempre muito presente nos jogos e tudo mais. Então a gente vai ter um gramado muito bom, um adversário que conhece muito bem a casa, mas também fica por aí, sabe? O clima termina aí. Não vai ter uma geral do Grêmio, não vai ter uma chegada hostil no estádio, que eu conheço ali a chegada da arena do Grêmio. É uma chegada hostil. Então, óbvio, o time vai ter que estar num dia técnico muito bom. A defesa não vai poder deixar passar nada. Você tem que ter um Nicão jogando o máximo, orquestrando ali o sistema ofensivo. O Karenzinho, se... se Deus ajudar, tá no mesmo nível do jogo contra o Corinthians, mas desempenhando sempre um nível muito alto, pressionando, articulando, um Cadu intenso pelo lado, sabe? Um Kaiser botando a bola no gol. Isso tudo vai precisar estar acontecendo junto pro Atlético ganhar o ganho. Mas, além disso tudo, eu me apego no comportamento de coragem de não desistir desse grupo. Que não desistiu contra o Atlético-Granense, não desistiu contra o Corinthians, não desistiu contra o Flamengo, eu duvido que vai desistir contra o Grêmio. E, porra, como eu falei, é um jogo difícil, pra cacete. Pra cacete. Assim, o Grêmio é um dos melhores adversários que a gente poderia enfrentar nessa reta final por tudo que o Grêmio representa, né? O Grêmio é um time que, como eu falei do Atlético, vende muito duro as derrotas. Você pode até vencer do Grêmio, mas não vai ser nem um pouco fácil em nenhum momento. E é o legal também, um elemento que eu venho trazendo aqui, que eu posso até transformar em vídeo depois, que é a questão do clássico regional, né? É um clássico do Sul, que cada vez vem ganhando mais capítulos. E volta a ter um capítulo muito grande. Aí eu olho toda essa situação e enxergo que, velho, que bom que o Atlético vai ter um jogo desse nível, que bom que o Atlético vai pegar um Grêmio, sabe? Óbvio, se pegar assim nessa reta final Curitiba e Botafogo, talvez fosse melhor. Mas, vamos dar um gostinho pra esses caras. Independente de qual for nosso futuro, sul-americano, libertadores, jogo assim, cria casca. E eu quero ver esse elenco cheio de casca pra próxima temporada. Cheio de casca pra enfrentar a América do Sul novamente. calejado de jogo grande. Gosta de jogo grande. Então, é isso. Coragem pra enfrentar um time enorme, que é o Grêmio. Coragem pra jogar o melhor futebol possível. Qualidade técnica, compreensão e comprometimento tático. E a força positiva da nossa torcida. Que é o que a gente pode oferecer. Porque eu tenho certeza, se o jogo valesse alguma coisa, eu ia ter muitos atleticanos nesse jogo. Ia ia ter muitos atleticanos no lugar de jogo. Muitos. Porque esse jogo é um jogo com gostinho muito específico. Beleza, rapaziada? Então é isso. Que vem o Grêmio. Falei aqui por 10 minutos. Mas eu gosto de fazer esses vídeos falando como o Atlético é time de jogo grande. Atlético é time grande pra cacete, não. Time grande pra cacete. E cada ano a gente vai construindo uma história mais bonita. Beleza? Tamo junto a nós, viu?